Música Música E hora, boas pessoal, aqui o Fallo também estamos com mais um vídeo, pois é pessoal, estamos com mais um vídeo, desta vez pessoal, estamos aqui com um vídeo, tipo WTF, está aqui o Mano Night a andar aqui feito retardado, nós estamos aqui onde vocês estão-se a perguntar, estamos à porta da AniPlay, pois é manos, e vocês estão a perguntar, É, estás apertando a NIPlay para aqui Ultimate. É assim, vai-se realizar aqui um evento épico. Dia! Sem brincadeira, eu estava a fazer ginástica, porque vocês sabem agora que eu falo nos ginásticos e mentira. Não, mas dia 28 de novembro, vamos estar aqui. Eu e este gajo, obviamente, devem estar neste canal porque se enganaram no canal. Dia 28 de novembro, vamos estar aqui num evento épico, épico. É a nossa parceria, grande parceria. Dá NIPlay, que provavelmente vai lá na descrição, se não tiver na descrição. Se não tiver na descrição é porque o Ultimate é bom. Esquece, esquece. Está em todos os vídeos, está no canal dele como meu. Depois também se quiserem dar uma chacada no meu twitter, era fantástico. Mas dia 28 de novembro, vamos estar aqui neste sítio, tipo, NIPlay, aqui neste espaço todo. Vai haver a inauguração de um espaço novo da NIPlay, dia 28, que o Ultimate calcula que vai mostrar ali atrás. Já, vocês não conseguem bem nada porque está fechado ainda. Não, não, mas podes, podes, podes. O que é que será que tem aqui? O que é que será que tem aqui? É um espaço novo. Nós já fizemos aqui um evento, sei quando. Onde é que foi o evento? Aí, já foi à banda. Pronto, mas já fizemos aqui um evento e vocês apoiaram-te para o que estiveram aí. Uma espécie, uma espécie de meeting, desta vez não vai ser uma espécie de meeting. Vai ser um evento mesmo. Vai ser um evento, mas nós vamos estar aqui presentes e pedimos a vocês, claro, para terem a oportunidade, o pessoal do Porto, vocês sabem, ou o Bola Lisboa Gamers Week, tipo há pouco tempo e o pessoal do Porto não pode ir. Então, vamos poder no dia 28 de Novembro, vamos estar aqui, eu e o Ultimate mais um montão de pessoas, vai estar aqui muita gente. Vamos estar aqui presentes, de propósito, para aproveitarmos o evento e ao mesmo tempo estar com vocês. Pessoal, basicamente o evento vai contar, tipo, vai terem um palco e essas cenas. Portanto, eu e o Neite, vamos estar aí um bocadinho, podemos adiantar isso, vamos estar aí um bocadinho, tipo, a falar com vocês, se calhar a responder a alguma cena também no palco, não sei. Ainda se está por planear, mas nós vamos estar um bocadito no palco. Se vocês quiserem, tipo, que nós tiremos fotografias, essas cenas todas fazemos tudo normal... Não, 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 pode estar aí gente a tentar aparecer na câmara, mas um bocadinho. Querem ser famosos, ó caralho. Estamos com toda a disponibilidade para fazer isso. Sabem pessoal, não se matem, é só isso que nós pedimos, porque nestas cenas quando vocês apoiam brutalmente, vamos pedir a todos para vocês partilharem quem é aqui do Porto, quem gostar de mim e deste autário, não é? Porque nós vamos estar aqui... Quem gostar de mim e deste autário, também podemos vir para essa loja. ... Também pode ser mais bom. Mas o essencial é uma bocadinho, tipo, nós vamos estar, outra vez nós estivemos sentados aqui em umas mesas, Desta vez não vai acontecer isso. Mas vamos estar aqui, digamos, livre espaço, vamos estar aqui a tarde toda. Ou aqui, ou aqui... Isto é background, acho que pode dar aí um spin A, um spin-win-twin. Isto é background, tanto o espaço da loja como o espaço agora que vai ser inaugurado, é background. E então o que vai acontecer agora, vamos estar espalhados por aí, vai haver um monte de eventos, vamos ter... Isto vai ter aqui concurso de cosplay, vai ter mais o quê? Vai ter muita coisa, vai ter tipo um concerto, como quem diz, cenas japoneses. Para o pessoal que é fã de anime, fã de cosplay, fã, digamos, do mundo, até mesmo de videojogos. Isto não é, pessoal, uma coisa que entendam assim, isto não é focado em videojogos. Não pensem que venham para aqui e vai ser pessoal aí a jogar... I control strike and the wolfmeister picks the old... Não, não é, mano, isto não é focado nisso. Mas como é óbvio vocês de certeza que vão gostar deste ambiente, porque... Para mim na descrição está aí tipo o link com as cenas todas do evento, com tudo o que sai para as atividades que vão aqui ser feitas. Um cartazito que vai ter, de certeza. Chequem aí. Um cartazito a dizer as horas que se vão passar as cenas e as horas que eu e o Victor vamos estar ali. Mas isto não é o que é importante pessoal. Isto é muito importante. Sim, estou a dizer que nós vamos estar ali. O dia todo, de manhã não vamos estar, mas vamos estar de tarde, se calhar a partir da 1 a 2 horas. Exatamente. Nós dizemos, pá, tentem vir o mais cheio possível, ok? Mas vamos estar aqui a tarde toda. Na outra vez foi uma espécie de meeting que vocês tipo tinham que dar para pedir autógrafo e fotografiar isso e embora. Ou este tema é maravilhosa. Podem andarem connosco e não. Podem dar um beijinho. Podem dar um beijinho. Lambie a orelha ao night. Façam isso. Chega aqui um gajo de aí. Lambie a orelha ao night. Não, mas é. Contra vantagem podem conversar connosco. Pá, tenham a oportunidade de tirar uma fotografia. Ao mesmo tempo pedir o autógrafo. Pessoal, quem tiver cartinhas não se esqueçam. Traga agora. É agora. É agora. De outra vez trouxeram-me boas cenas. Não, por acaso, não permite. É assim, nós pedimos é desculpa. Estar a anunciar isto numa semana. Mas só agora é que tivemos também confirmação que íamos estar por aqui. E também os nossos horários que nos levam cá. Nós esqueçam. Isto é isto. Estava a tentar. Estava a tentar dar uma cena que faz alguma coisa da vida. Estava a tentar dar uma cena que faz alguma coisa da vida, este otário. Não, mano. Como vocês sabem, eu ainda estudo. Não tenho tempo para fazer um caralho. Mas não importa. Vou estar aqui. Agradecer que vocês passassem aqui. Vamos estar aqui. Não faz tal puto. Vou ficar na casa do meio do movimento todo. Eu vou estar aqui, manos. Agradecer que vocês passassem aqui. Tinha todo o gosto em vos conhecer. Em cumprimentar-vos. Em conversar um bocadinho com vocês. E dá-vos um abraço. Um beijinho. Uma situação aqui é dia 28 de Novembro. Não vai estar aqui dia 27. Mas podem vir na Memo. Podem vir na Memo. Olha, tem aqui coisas épicas na Memo. Mas não estamos em dia. Algo importante. Para quem não conhece a loja, para quem não conhece a loja. De certeza aqui o Manu Ulti, no canal dele, tem vídeo já da loja. Pois tem. Se caso souberem também... Vai ficar ainda na descrição do tipo um mapa, um número disto qualquer. Não, não. Deixem na descrição do outro vídeo. Deve estar na descrição do vídeo. Se calhar até pego. Se conseguirem até pego. Corto. Corto a parte do caminho. Se conseguirem... Vamos ver se eu sou mestre. O ultimamente no vídeo na descrição vai estar tipo o caminho todo. Digamos. Para o pessoal que não conhece a loja. Porquê eu e o United Já fizemos isso? Porque quando fizemos o outro evento houve muita gente. De certeza que voltou a pena. Houve muita gente que ficou tipo. E eu mostrei como é que se vem para aqui de carro. Porque eu sei que alguns de vocês se calhar vêm com os vossos pais. Com os vossos familiares mais velhos. E portanto têm ali um vídeo a explicar como é que se vêm de carro para aqui. A pé podem vir para outras maneiras mas vêm para ali. Não, para o pessoal novo é mais fácil assim. Para o pessoal novo provavelmente a morada vai ficar na descrição. Ultimente cá algo que não se esquece. Sim. Centro Comercial Alexandre Arculano ao lado dos expressos. Para quem não sabe isso é na batalha. Para quem não sabe isso pá. Para quem é daqui do Porto. Para quem é daqui do Porto. Tipo da minha idade do night. Basta dizer que é na batalha. Ao lado da cena das camionetas. Vocês veem logo o centro. Ao lado da camionetas expressos. Ao mesmo lado tem tipo um centro comercial lá fora. Se chama centro comercial Alexandre Arculano. E depois tem a lojinha AniPlay. É quase à entrada. Vocês têm que andar um bocadinho mais para a frente. O espaço é este aqui. A besta é este aqui. O espaço onde nós estamos. Simples. Se chegarem aqui também podem perguntar. Ah para quem não sabe o que é a loja. By the way. Para quem é mais odário. Não percebo isso. É uma loja de artigos de anime. De jogos. Artigos de LOL. De cine de jogos. Minecraft. Cosplay. Olha até tem Mario mano. Até Mario tem. Manga. É assim mano. Quero que vocês passem por aqui. Não vou empatar mais este vídeo. Eu e o Neito vamos estar por aqui. Vão ver muitas atividades. 28 de novembro. A partir mais ou menos da 1 hora. E eu e o Neito vamos estar por aqui. Mas podem aparecer mais cedo. Não há problema nenhum. Portanto apareçam cá. Tragam as vossas cartas. Conversem connosco. Façam o que vocês quiserem. Tendem uma lamidada na orelha do Neito. Muito importante. Muito importante. Digam nos comentários. Pessoal que tiver a certeza. A pessoa que vier. Força aí. E também no Facebook. Passem lá. E metam um voo. Para termos a certeza mais ou menos com o pessoal que vem. Exatamente. E não percam essa oportunidade. Olha mais que isso. Podem esperar por surpresas. Que há sempre. Já sabem. E na inauguração daquela parte da loja. Surpresa o que é que está lá dentro. Nós já vimos. Nós já sabíamos. Mas olha. Garanto-vos uma coisa pessoal. Coisas que vocês não veem por aí. Tipo não existe sequer. Não existe. Confirmas? Confirmo mano. Não existe. Aquilo existe. É um bocado de... O que está lá dentro. O que está lá dentro. Vocês não veem por aí. Portanto deixem o vosso gosto. E passem aqui que não se vão arrepender. É basicamente isso pessoal. Daqui foi ultimamente. Fui. Até para o próximo vídeo. E fomos. Até para a semana.